E chegou finalmente aquele momento que todos esperávamos, o dia do aniversário das meninas. Gente, vocês podem observar que já é domingo no jogo. Eu fiquei horas e horas e horas jogando para conseguir fazer com que essas crianças evoluíssem nas suas próprias habilidades. E a Rebeca se esforçasse ainda mais na faculdade. E eu vou mostrar o resultado de tudo isso para vocês agora. Bom, vocês podem observar que aquela tala, aquele gesso, ele saiu milagrosamente, né? E olhem só, eu já consegui entregar o trabalho da Rebeca. Eu já estudei, fiz lições de casa, comprei aqui a apostila, ó. Onde é que está a apostila? Ela deve ter largado na estante, provavelmente. Mas eu já estudei ecologia avançada. O nosso quadro de mural, de reunir informações, já está com a qualidade excelente. E eu preciso esperar agora, segunda-feira, para tentar fazer uma apresentação. Porque quando eu coloquei para fazer a apresentação e ela colocou no inventário e foi para a faculdade, tipo, bem na hora, terminou o horário, que é até 4h30 da tarde. Mas tudo bem. Então, a Rebeca, ela está bem, gente. E ela tem ainda 3 dias restantes de período. E ela está, tipo, muito prestes a se formar. Eu estou nervosa, porque estamos em suspensão. E não sabemos nem se vamos conseguir o nosso diploma. Além disso, não satisfeita, eu também cuidei dela nos esportes. Então, ela foi, acho que umas duas ou três vezes para o futebol. Ganhou dois jogos seguidos. Ajudou a fazer gol, fez defesa, um monte de coisas muito legais. E dessa vez, apareciam atividades para a gente escolher. Só que eu estava jogando offline, estava preparando o episódio para vocês, então eu acabei não gravando. Mas dizia, assim, o que a Rebeca tinha que fazer, se ela tinha que chutar para o gol, se ela tinha que empurrar o adversário, coisas do tipo. Amanhã vai ser a festa de ano novo. Também quero que, assim como o Natal, eles consigam comemorar, né, um pouco deste ano novo, desta fase nova que está vindo por aí. O Alberto está perguntando se eu quero ir até lá. Ainda não, meu bem, mas eu vou te convidar para a festa das meninas, não se preocupe. Porque agora, com as meninas se tornando adolescentes, nós vamos chegando ao fim de mais uma fase aqui em mãe adolescente, principalmente depois que a Rebeca se formar na faculdade. Ainda não consegui fazer amizade com um dos colegas de time, mas tudo bem. Depois até deixa eu colocar ela aqui, ó, praticar embaixadas, para a gente completar mais essa atividade. Vai faltar isso daqui, então. O resto das lições estão ok. E galera, até no clube de debate. Eu praticamente passei o sábado inteiro do jogo praticando debate, convencendo um sim a fazer alguma coisa e debater um assunto. E isso rendeu uma habilidade, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está. Habilidade nível 5 de pesquisa e debate para a Rebeca. Seria legal a gente ver aqui um sim adulto. Vamos ver aqui, ó, não sei quem é essa pessoa. E existe aqui a opção convencer a agora cozinhar, fazer lição de casa, fazer, é, fazer as lições de casa da própria pessoa, entendeu? Vamos convencer a pessoa a fazer lição de casa, estudar, se aprimorar na faculdade. Tudo bem. Não sei o que a Massami continua vindo aqui. Vocês falaram que queriam que elas se tornassem arqui-inimigas, que a Massami ficasse com o Adam no final das contas e tudo mais. O Alberto, gente, ele passou ligando para a gente o final de semana inteiro. Ah, ela está se sentindo mal sem exercício suficiente. Eita, Giovana. Acho que a gente precisa trocar os nossos filhos. Vou colocar aqui depois para verificar o bebê. Rebeca acabou de chutar a bola 120 vezes sem derrubá-la. É um novo recorde. Isso exige uma comemoração. Que coisa mais isso. Espetacular, gente. Depois deixa eu colocar aqui também para limpar. E eu me dei conta que nós não temos banheiro para dar banho nos bebês, né? Nossa, a Rebeca, ela está muito viciada. Então, como eu falei para vocês, o Alberto, ele passou ligando o final de semana inteiro para a gente. Nos convidando para ir em festa, passear e tudo mais. Só que assim, eu falei para vocês, né? Que mesmo ela estando casada e tudo mais, nós temos um objetivo muito grande na vida, que é nos formarmos na faculdade. Então, eu precisava desenvolver tudo isso com a Rebeca para a gente poder passar a um novo nível. Bom, eu parei por aqui para procurar um pouco de inspiração. Acho que podemos trocar algumas ideias? Não. Agora, deixa eu mostrar para vocês as meninas. Elas estão super empenhadas, porque o que foi que eu fiz que ajudou bastante, né? Quando eu estava praticando o debate lá no centro de estudos de Brichester, eu coloquei todas as meninas para desenvolverem as suas habilidades autonomamente. Acho que é assim que fala. E funcionou, gente. Olhem só para esse negócio. Aqui, ó. Deixa eu colocar em habilidades. A Berenice é uma que eu já consegui atingir nível 10 em tudo. A Inês também. Claro que elas vão adquirindo novas habilidades, mas o importante para mim são essas quatro que conseguem garantir pontinhos de benefícios para quando elas se tornarem adolescentes. A Olivia aqui também. A Úrsula, ela é a única que ficou faltando, no caso, a habilidade motora. Então, eu tenho que dar uma olhada. Ela precisa usar o computador ou trepa-trepa ou a piscina. E ela adora uma piscina, né? Ela adora um mar, gente. Eu não sei se isso aqui também rende alguma coisa para ela. Mas deixa eu vir aqui no computador com a Úrsula e vou colocar aqui na opção mais escolhas praticar digitação. Beleza, porque eu acho que de todas as meninas... Opa, ela conseguiu! Ela conseguiu fazendo abdominal! Yay! Like favorito sempre! Nossa última habilidade conquistada. A Úrsula não tinha sido a primeira a chegar no nível 10 e agora eu não lembro. Mas agora ela foi a última! Ela foi a última porque as meninas todas aqui já conseguiram. Eu até tinha feito uma comida, não sei onde é que elas colocaram, mas enfim... Credo? Credo? A Inês está toda rajada, gente. Ela já é rosa. Ela já é diferentona. Deixa eu ver aqui. Olha o quê! Ai, meu Deus do céu! Sumiu! Virou uma tigresa pobre e coitada. Deixa eu botar aqui a Rebeca para comprar... Vamos ver... Assistir aula, comprar presentes para a gente poder comprar também um remédio para a Inês. A Berenice não tinha tomado o remédio que eu tinha comprado para ela. Eu acho que deve ser tipo assim uma gripe A que está disseminando no jogo, entendeu? Que está contaminando todas as minhas filhas. Colocar aqui para tomar remédio. E o que ela ainda está fazendo, gente? Acho que ela está verificando o bebê. Não sei. Mas ela está com fome. Oi, bonitinha da mamãe. Vamos ver aqui. Então, a Patrícia estava mostrando para vocês. Obrigada, The Sims. Obrigada! Olha a parede do negócio. Tá? Combateu o resfriado. Onde é que está a Patrícia? Ela está aqui comendo. São uma da tarde. Então, a gente tem que preparar tudo para a festa das meninas. E temos aqui também a Alyssa com um 10. E a Esther também conseguiu. Então, vocês podem ver que depois que elas adquirem outras habilidades como o mental, que é o xadrez. Elas começam a desenvolver lógica. É diferente, né, gente? Bem interessante. O Gael veio aqui dormir sozinho. Está pensando aqui em mapas do tesouro. E a Agatha... Gente, eles também estão desenvolvendo muito as habilidades. O fato de eu ter ficado estudando na rua e eles indo para a creche e tudo mais. Olha tudo o que eles conseguiram de habilidades. Inclusive, nível 5 em imaginação. O que é o máximo, né? Clemente está perguntando se eu quero ir à casa dele e passar o tempo. Gente, eu estou chocada. Estou pensando em fazer um negócio diferente. Fazer o aniversário delas na casa do Papai Noel. Porque assim como pais separados, às vezes a gente comemora na casa de um. Às vezes a gente comemora na casa de outro. Acho que seria algo bem diferente de se fazer, né? Ok. Vou aceitar e selecionar acompanhantes. Porque como hoje, de fato, é o aniversário das meninas. Eu acho que o Papai Noel já está querendo se antecipar. Deixa eu botar aqui, ó. Vou colocar aqui para selecionar. Eu não sei se nós podemos selecionar também. Podemos. Infelizmente, os bebês não podem ir. Mas eu faço a Rebeca levá-los de algum jeito. A gente dá um jeito. E aproveitem a tela de load. Deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Fiquem por dentro de todas as novidades. Acompanhem todos os vídeos. Ontem tivemos dois vídeos. Inclusive com um vídeo react de Gacha Life. Muito legal. De um conto de terror da Julia Minegril. Se vocês não viram. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem. E como no The Sims tudo é meio aleatório e imprevisível. Eu tinha pensado em dar uma super festa de aniversário diferentosa para elas. Entendeu? Mas eu achei legal dar na casa do Papai Noel. Então eu vou fazer diferente. Eu vou... Hum... Puxa vida. Esse código, não sei se eu vou lembrar. Free... Build... Ai meu Deus. Fibrild... Fibri... Não é... Ah não! Eu vou ter que achar o código de novo. Para poder bloquear, desbloquear aqui o modo de construção. E poder dar uma decorada na casa. E colocar os presentes de aniversário e tudo mais. Nossa! Que meninas rebeldes! Chegaram aqui, gente! Já vieram fazer bagunça. Fala sério! Pronto. Consegui o código. Eu não ia lembrar nem ferrando. Até porque hoje, tipo, eu tô com uma baita de uma dor de cabeça. Sabe quando a gente tá meio aéreo? Foi um dia meio complicado. Com muita coisa pra fazer. Mas faz parte de uma vida adulta, né? Então deixa eu colocar aqui em pacotes. E vou vir em estações. E vou separar os presentes de aniversário delas. Vou colocar um pacote aqui. E vou colocar um outro pacote aqui. Depois a gente manda elas abrirem presentes. O que nós precisamos? Acho que eu vou colocar alguns balões. Mas isso eu acho que veio com o pacote dos bebês. Que eu gosto bastante também. Vamos dar uma decoradinha básica. Vou colocar aqui... Eita, Giovana. Bebês. Aqui, ó. É muito bonitinho esses balõezinhos, gente. Dá uma corzinha pra casa do Papai Noel. E eu acho que eu vou fazer o bolo, né? Então precisa do bolo. Tem coisas pra elas brincarem, tá? De boa. Tem coisa pra gente dançar e fazer a festa. E deixa eu pensar o que mais que eu posso fazer. Acho que eu vou pegar um bar. E vou também servir algumas bebidas. Porque daí eu quero tentar chamar alguns convidados pra essa festa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que a gente tem aquele bar pequenininho que não ocupa espaço. Ah, tive uma ideia. Eu acho que eu vou colocar a mesa de buffet. Porque daí a gente não precisa se preocupar em cozinhar. Papai Noel, vou ter que dar um jeito na sua casa, Papai Noel. Porque não vai caber as coisas que eu quero fazer. Não, Papai Noel. De repente eu deleto aqui algumas camas. Coloco isso daqui pra cá. E depois eu dou uma reformada de novo na casa dele. Sem problema nenhum. Então aqui eu vou servir as comidas. Seria bom que as comidas e as bebidas ficassem próximas, né? Mas acho que não vai rolar. Só se eu trocar o ursinho pra cá. Eu tô louca de vontade de tossir. Ai meu Deus. A minha voz ainda não se recuperou totalmente, né? Vocês podem observar. Mas é óbvio que comparado ao que eu estava. Eu já estou muito, muito bem. Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar assim mesmo, tá? E agora vamos ver se a gente pode servir buffet. Deixa eu botar aqui na Rebeca. Vou colocar para servir tudo. Vou colocar também para servir bandeja de bebidas. O que é contemplar o cenário inteiro, gente? Fala sério. Vou colocar aqui essas bebidinhas laranjinhas. Rosinhas? Vermelhinhas? Sei lá. Acho que é um negócio de cereja. Não tenho bem certeza. E eu quero ver se a gente consegue planejar um evento aqui pra casa do Papai Noel. As meninas estão aqui com fome, ó. Então comida boa ainda, por sinal, é o que não vai faltar. Isso foi inclusive, deixa eu colocar aqui em planejar um evento social, uma dica que vocês deram para que a gente tivesse uma mesa de buffet dessas dentro do apartamento, já que nós não tínhamos cozinha, para termos sempre comida, entendeu? A vontade servida e muito boa comida. Vou colocar aqui... Ai, eu meia esqueci de fazer o bolo, tá? Isso vai demorar um pouquinho. Festa de aniversário. Vou colocar como evento de desafio, beleza? Sim, os aniversariantes. Então, deixa eu pensar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque você sabe como é, né? A pessoa que pode fazer um negócio errado e fazer outra pessoa fazer aniversário que não, as meninas de mim, eu não duvido é nada, né, gente? Tá bem, convidados. A Ágata também vai vir, o Gael, o Alberto, a Cat, o Papai Noel, porque o resto são as próprias aniversariantes, né? Ah, o nosso pai, claro. E a Tânia, acho que tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue fazer na casa do Papai Noel. Ai, sim! Que legal, gente! Por essa, eu não esperava! Que máximo! Olha só, se socializar com os aniversariantes por três horas. Credo, isso é bastante tempo. Fazer os sims. Ah, preparar a refeição para o grupo. Ah, o bolo, o bolo. Ai, gatinho bem desmilinguido, gente. Que dozinha. Será que ele é um gatinho de rua? Já vou ver isso. Vocês tinham pedido também para que a gente adotasse um animal, né? Mas, meu Deus do céu, já não tem espaço na nossa casa. Ainda mais depois a gente se juntar lá com a família do Alberto. Credo, né, gente? Nossa, ele tá muito magrinho. Olha aqui, meu Deus! Ele é tão pequenininho. Deixa eu ver se aparece alguma coisa. Sem dono, é uma menina, gente. Vou trazer a Berenice para falar. Vou colocar a apresentação amigável. Nem que a gente, pelo menos, dê um pratinho de comida para esse bichinho, né? Mesmo que a gente não possa adotar ele. Pobre, coitado. Ai, o estado da criança, gente. Oh, meu Deus do céu! Não tem ninguém que possa dar banho nesse menino, não? Olha que lindo! Esses gêmeos fofinhos, todos chiques, chegando para o aniversário das irmãs mais velhas. Que vão se tornar adolescentes. E eu estou super curiosa para descobrir como é que elas vão ficar. E para depois repaginar o visual de estilo delas também. Então, se vocês também querem ver, galera, vocês continuem assistindo a mãe adolescente. A celebração de criatividade começou aqui. Mais um evento de Brichester. Beleza? E ninguém está aqui dançando. Deixa eu colocar aqui a Inês. Eu vou botar aqui para ligar. Vamos colocar numa música pop. E vou colocar aqui para dançar em conjunto. Para, pelo menos, realizar um objetivo. Eu não sei se fazer o bolo vai contar. Acrescentar velas de aniversário. Como... Ah, contou sim. Como preparar refeições para o grupo. Beleza? Vou colocar já aqui a vela para não ter problema. E estamos aqui nos socializando. Então, vamos ver se a gente consegue fazer todo mundo dançar. Olha, galera. Colocar aqui de novo dançar em conjunto. Tentar realizar aqui os objetivos. Aê! Vamos elogiar assim os aniversariantes. Minhas filhas amadas. Colocar aqui, olha, onde é que está a opção. Gente, o elogio vai ser a última coisa, né? Elogio sincero. Temos que fazer pelo menos com quatro meninas. Tá, para de dançar, mulher. Para de dançar e vai elogiar suas filhas. Vamos tentar realizar os objetivos do aniversário. Ai, meu Deus do céu. Elogio sincero, tá? Ainda não deu, mas estamos nos socializando. Já é alguma coisa. Quem sabe a gente consegue aí ao mesmo tempo. E aqui, elogio sincero. Eu não vi qual que era a opção que tinha do bolo, mas enfim. Depois a gente dá uma olhada. Então, dois de três. Vamos ver quem que falta elogiar aqui. Vou colocar para elogiar a Úrsula também. Ela está meio lerda, gente. Está meio lerda. Vamos ver aqui. Ó, elogio sincero. Ah, era entusiasmar-se com bolos. Yes! Mais um objetivo feito. E depois eu já vou começar a colocar as meninas para soprar as velas de aniversário e abrir os presentes. E todas estão super animadas e curtindo o seu aniversário. Pronto. Acho que a gente consegue, com certeza, uma medalha no mínimo ouro. Então, vou colocar aqui para assoprar as velas. E, gente, serão novamente sete velas para serem assopradas. Ai, tadinha. A Berê está se mijando, gente. Olha que linda comida. Nem sei o que é isso. Isso é vixe com chips. Vamos lá. Parabéns para a Berê. Uhul! Feliz aniversário. Que massa. Ninguém vai comemorar, mas estão todos pensando nela, pelo menos. E vamos aleatorizar aí o traço da Berê e ver como é que ela vai ficar. Ela ficou com o traço de maldosa. Ih, que medo, gente. Ah, meu Deus. Mais uma cleptomania que ninguém merece. E ela bugou. Ela bugou. Ela se tornou uma feiticeira. E ela bugou. O que eu posso colocar aqui? Eu vou colocar como feiticeira, né? Feitiçaria e magia. Afinal, ela é uma bruxa. Beleza. Eu vou colocar ela aqui para acrescentar mais velas de aniversário. E, gente, olha para o estado desses. Não bastasse. A cara está bugada. O rosto ainda está todo bugado. Vou colocar aqui para soprar as velas. A Patrícia se reta. Que monstro é esse, gente? Socorro. Nossa Senhora. Deixa eu ver se ela ganhou alguma habilidade. Não. Nossa. Elas completaram todas e não ganharam nenhuma habilidade como adolescente. Isso é roubo da Sims. Me esforcei tanto. Que isso é que é, né, gente? Inês cresceu e ela também está bugada. Meu Deus do céu. Eu vou cortar um dobrado para arrumar essas criaturas, gente. Mas ela ficou com o cabelo rosa bonitinho. Eu não sei se é porque eu tenho 10 na minha família. Ou se é porque elas são seres sobrenaturais. A Inês, então, ficou como amante da arte e ativa. Amante da arte, então, eu vou colocar ela... Onde é que está a coisa de criatividade? Vou colocar ela como pintora extraordinária. Beleza. Vamos agora chamar a Olivia. Vou colocar aqui para acrescentar mais velas de aniversário. E pelo visto estão todas se mijando. Gostei desse cabelo aqui de grandezinho dela, gente. A Inês, apesar de ser uma fada, no jogo ela é taxada como uma bruxa. Apenas para ela poder desenvolver os seus poderes sobrenaturais. Já que aqui no jogo não existe, né, o ser sobrenatural fada. Só em mod. E é uma coisa que eu não quero usar porque vocês estão vendo, né? O negócio é bugado, gente. É bugado. Vamos lá cantar parabéns, então, para a Olivia. Olivia, uhul, feliz aniversário. Yay! Vamos ver se pelo menos uma sim vai conseguir envelhecer normal, né? A Olivia, ela é alienígena, se vocês não se recordam. E ela também era amante da arte, ficou como filha da ilha. Por essa eu não esperava. Então, vamos ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou colocar ela vida na praia. Ai, gente, ela ficou toda bonitinha. Olha só, de cabelinho curtinho, que bonitinha. Depois a gente tem que ver como que é o seu ser original e não disfarce. E vocês viram como todas as meninas ficaram gordinhas, gente. Todas elas, por enquanto, sem exceção, estão super gordinhas, mesmo sendo normais quando crianças. Eu não sei se foram todas aquelas comidas fast food que elas comeram na universidade. Na época em que nós não tínhamos geladeira e fogão e tudo mais pra cozinhar. Fala sério. Chegou a vez da Úrsula. Uhul! Feliz aniversário. E a Úrsula, se vocês não se recordam, ela é originalmente uma sereia. E os seus poderes também irão se manifestar agora na adolescência. Ela está como cleptomaníaca e como máquina de dança, gente. Então, eu vou colocar ela... Eita, Giovanna. Não era isso que eu queria. Eu vou colocar ela aqui como grande festeira. Vou tentar colocar as aspirações condizentes com os traços originais de cada uma delas. E ela está aqui agora demonstrando ser uma sereia para todo mundo. Meu Deus do céu. Vamos lá, Patrícia. Chegou a sua vez. A Patrícia, ela é Hera, né? A única humana do bando. Porque agora nós temos Gael e Ágata, que também são humanos. E um dos objetivos dela é se tornar mundialmente famosa. Porque ela é snob. Ela se acha, né, gente? Então, vamos ver como é que ela vai ficar agora também como adolescente. A festa vai acabar daqui a 1h47. A gente vai dar tempo de comer o bolo. A Patrícia também ficou como cleptomaníaca. Que família difícil! Gente, só com traços ruins. Ela herdou o traço genial da mãe e daí ela sim eu vou colocar como celebrialmente... Não. Celebridade mundialmente famosa. Beleza. Vamos colocar ela aqui também para acrescentar velas de aniversário. E eu estou bem impressionada com o tipo físico das meninas, hein, gente? Agora vamos colocar aqui a lista para soprar as velas. Eu estou bem impressionada. Depois vocês me digam aí nos comentários o que é que vocês querem que eu faça com as garotas. Gente, eu estou chocada que as minhas filhas estão se tornando adolescência. Eu não estou preparada para isso. Acabamos de começar uma coleção. A Alissa é a planta sim. Então, agora eu acho que a gente já pode transformar ela numa planta sim. Ela estava como amante da música. Agora ela está como chegada. E vou colocar ela então aqui como gênio musical. Gente, ela ficou muito bonitinha. Vou colocar aqui de novo para acrescentar velas. Nossa, todas têm o mesmo biotipo. E agora, por último, mas não menos importante, temos a Esther para se tornar adolescente. E a Esther, ela é uma vampira, gente. Então, ela foi quem herdou aí a genética de Adams, tornando uma vampira. E eu quero ver como é que ela vai ficar. Então, feliz aniversário, Esther. Like favorito sempre. E os poderes dela também vão se manifestar agora na adolescência. Ela era soturna. Pateta, olha. Puxou a gente. E deixa eu ver. Eu acho que existe alguma coisa aqui de vampiro. Vampira do bem. Gostei. A Esther vai ser a vampira do bem. Show de bola. Agora eu vou colocar aqui todos para chamar para refeição. Beleza. E daí a gente consegue completar mais um dos objetivos. Apesar de que já conseguimos aí medalha ouro no nosso aniversário. E, gente, fazer aniversário com sete sims, o furo é muito mais embaixo. Olha só. Só para nós serem adolescentes, não parece que a casa está muito mais cheia. Com muito mais pessoas do que era antes, quando elas ainda eram crianças. Que coisa mais joia. E como eu falei para vocês, o desafio está na reta final. A Rebeca está prestes a se formar na faculdade. E logo nós vamos descobrir o que é que vai ser feito dessas sete adolescentes. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau.